Ah, viado. Eu esqueci que dava altura. Eu jurava que eu tava bem mais alto que os caras, viado. Que botequice. Rapaz, aqui é o canal oficial. Deixa o likezão pra gente. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder as melhores partes da live. É nóis. Um beijão do Ceralzinho. Rico bem longinho. Viste que tem inimigo, mano, não sei onde tá. Tá aqui em cima. Olha lá. Tem um subindo, tem um subindo. Vixe. Boa. A mira passou um pouco. Reboquei ele. Alessandro. Tem mais um aqui na loja, tá? Mataram da loja? Calma aí, cara. Eu queria que eu matou, velho. Matei ninguém. Eu matei um na loja aqui, pô. Falei. Vixe. Mano, tem coisas que ele falou. Rapaziada, você pode avisar. Hoje tem vídeo novo no canal. Depois de 10 anos, eu tô voltando à atividade. Hoje tem vídeo. Não tem live. Vidim, garalho. Ó, foi. Pega a visão. Tem time em grave, mano. Subiu um cara na negativa pá-pá-pá aqui, ôi, mano. Lá ele. Bora. Pá-pá, ó. Pá-pá. Pá-pá. Uhu, 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 uhu. Aí, ó. Rolou. Toma. Ah, porra. Tomei de 18. 180, apocando. Me feri. Será, ó. Vou trazer carinho pro Jacala, puto e bolado. Vou cair em cima da casa pra perturbar eles. Aí, no boxe, vai atirar em vocês. Tem cara em cima ali, ó. Marcado. Calma, que vou marcar já já. Tá aqui. Em cima da plataforma, o cara em cima da casa do God. Em cima. Ih, na rua também tem aqui. Vou pegar meu loot, ele. Ladrão da porra, lá. Ele cai em cima da plataforma. Ah, viado. Ih, o Chessick dava altura. Eu jurava que eu tava bem mais alto que os caras, viado. Que botequice. Foi muito mal, viado. Pra cima sempre. Volta forte, volta forte. Ih, volta forte mesmo, hein, viado. Voltei de cá pra 34. Minha mentira! Não vale a pena entrar nesse gás aí, não, Sroj. Calça em porra nenhuma. Não, pô. Deixar o parceiro que salvou a gente lá, sozinho. Tem dois aqui, né? Mano, um gajo. Nobu, atira esse cara em cima da ponte aqui comigo. Tu botou o CR7 e atipou? Pode atirar. Ele desceu, desceu, desceu e fez gelo pra mim. Tô tentando descer que vou pegar aí, bolado. Vamos matar ele, nobu. Olha ele. Ok, irmão. Beleza? Resgatamos, resgatamos. Bora, time. Bora, time. Eu tô quase morrendo, viado. Gás, enquanto tu fica muito tempo, viado. Não, pula. Vou aqui, vou aqui, então. Vou aqui, vou aqui. Estou com estoura de cura. Vou, vou, geral. Bora. E... O cara descendo o bima. Pronto, tem chave do barracão, viu? Pinga, pinga. Descendo o bima, porra. Pingar é foda. Olha só os kits daqui, esse par... Essa historinha de pinga, pinga é foda. Eu dei dois chapas no caso, R$690. Tem que ver, tem que ver. 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 Tá comigo aqui na minha frente, ó. Dentro da casa do meio esquerdo, ó. Tá os quatro ali dentro, tá os quatro. Olha dentro, gente. Tem uma loja, cara. Essa gente na loja, tem um dropper aqui do lado. Ah! Eu acho que comigo, pô. De onde eu tô me tomando o tiro, viado? Vou pegar bagulho. Viado, negativo. Viado, negativo. Viado, negativo. Viado, negativo. Viado, negativo. Viado, negativo. A gente tem que parar de subir nessa porra, viado. Bora subir, bora subir, bora subir. Tem um lance aqui, Serol. Vem cá, vem cá. Deu um lá em cima, deru um lá em cima, o Rush. Boa, gorila. Tem um aqui atrás. Viado, não vou conseguir chegar aí, não, viado. Não conseguir chegar aí, não, pô. Que ela vai me fissar bugar a cachumbada. Vocês tem moeda pra pegar no Bru ou cola aí? Eu não tenho, não. Pronto, cola, né, gorila. Viado, eu vou descer, eu vou descer. Vou descer. Vou fazer a boa. Serol, solta essa senha aí na loja. Deixa lá. Soltei. Tem cenzinha na loja. Eu, caralho. Os caras no labirinto também, viado. Marmei. Rush, anda comigo, Rush. Coladinho. Tô contigo, tô contigo. De humilde. Algo é a gente colar nessa casa verde ali, hein? Ou é fora da safe? Deixa eu ver. Vamos pra lá. Deixa eu ver se essa moeda aqui é de 300. F muito. O Rush tem cem também, velho. Tem cem, sim. Tem mais cem na loja, Rush. E tem a loja roxa aí do lado de fora. Tem mais cem na loja, tem mais cem na loja. Tem cara aqui. Vamos pegar esse cara aqui, Rush. Deixa eu ver se tem moeda. Tô procurando bala. Calma aí. Tem 200 armadas comigo, hein? Eu tô com cenzinha. Tem loja roxa aí fora. Tem loja roxa aí do lado de fora. Não, vai tu lá. Eu sou... Tá doido. Vai tu. Agora eu vou dar uma morridinha. Eu tô contigo aqui, ó. Pega a minha roda aqui, ó. Botei no chão. Aí, pego. Pega a moeda aí, ó. E vai lá salvar. Onde você botou? Sai do teu lado. E aonde que tá a moeda aqui? Eles falaram. Não, é loja. Loja roxa agora. Pera aí, viado. Isso que é loja roxa. Aquela roxa ali. É. Cara comigo, cara comigo, cara comigo. Não tiro neles, viado. Pega essa filha da puta. Ai, me botou. Mano, eu fiquei... Fiquei sem saber o que aconteceu. Onde tem um? Esse cara aí tem... Tem moeda, meu. Foi salvar. Acho que ele foi salvar. Vai dar... Isso, eu tô preso. O cara me deixou preso dentro de um bagulho aqui, velho. Mano, ele fez uma cuia, mano. Ele fez uma cuia. Ele foi salvar. Ele foi salvar. Pega ele. Ele gastou a moeda, não pega. Já foi, já faz... Caralho, roxa. Ai, não sei se perdi. Vem, roxa. É contigo. É só pular aí, velho. Pular aí, joga pra direita agora. Tá aí, ó. Me ajuda aqui, comprou um VK. O que você quer? Tô com moeda já também. Isso aqui volta barato, cara? Barato. Ai! Vota baratinho. Rusty. Venha, Rusty. Tô com o verão. Brota. Do lado de fora, tá? Ó, Rusty, por aí não. Que isso, cara? Por aí não. Você foi pro lado ruim. Aqui que é o lado bom. Não fala nada? Eu sei lá por onde você vai. Deco de lado, pô. Pésinho com vocês. Tô vivo. Olha a bomba. Onde vocês mataram os caras aí? Mano, vamos jogar pra direita, mano. Vamos jogar pra direita. Onde vocês mataram os caras? Compra bagulho grátis aqui. Mostra onde tá todo mundo. Já comprei. Eu já comprei todas essas porra aí. E não comem mola. Tem aqui? Desse cara, velho. Desse cara, velho. Mulherzinha. Faz comigo, não. Mulherzinha. Cocudinha. Labirinto, Serol. O cara até voou. O cara tentou três em cima do colégio aí. Voa lá, voa lá. Em cima das colas, cara. Eu vou cair. Carre de turma. Tá mais um, tá mais um. Pula, pulou, pulou. Deitei um. Deitei dois. Deitei um aqui também. Deitei três. Boa. Já finaliza. Acabou, 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 acabou. Vamos! Cara, essa partida foi difícil mesmo, velho, porque a gente tava botequeira. Muito, muito. Do nada de era de kisses. Vai troçar tropa, né? Não tem jeito. 9, 18, 20 kills. Vem até que, velho. Rapaz, foi difícil, foi difícil, mas foi boa. Merece o quê? Like? É óbvio que a gente trabalha com like, como é que a gente não vai botar like?